Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver assistindo esse vídeo, né? Preparando aqui mais um dia de gravações, aí procurando locais aqui para gravar, fazer o nosso trabalho, aí eu resolvi caminhar um pouco, né? No meio do pessoal aqui, aqui no Parque Campolim, aqui em Sorocaba. Hoje, dentro do nosso trabalho de divulgação dos nossos vídeos, é um dia que eu separei para fazer um resumo da semana de tudo que nós trabalhamos, tudo que nós fizemos, os vídeos que nós produzimos, as respostas que nós já demos para diversos alunos que têm nos perguntado, trazido perguntas, né? Para o nosso trabalho. Então, eu vou caminhando aqui e mostrar um pouquinho do Parque Campolim aqui em Sorocaba para vocês, vocês que não conhecem aqui, quem é de Sorocaba conhece bem esse local, né? Então, enquanto eu vou respondendo, eu vou dando uma paradinha aqui, né? Um local aqui tem uma parte que tem da água aqui, barulhinho da água, eu acho que o barulho de água, o som da água, né? Que a água não faz barulho, a água tem um som magnífico, fantástico, né? Então, lembrar vocês aí de tomar água, né? Vamos começar por essa liçãozinha, vamos tomar água, que a água é o nosso alimento mais natural que a gente pode ter, nosso corpo necessita de muita água todos os dias e além de tomar água, a gente precisa respeitá-la, né? A cada momentinho aí vai ter um intervalinho que eu vou colocar um pedacinho dos vídeos durante a semana, né? Para a gente fazer uma lembrança, ok? Energia pura, energia pura. Ah, o Bento está chegando aí. Oi, professor Roberto. Rapaz, como você não me aparece aí, ó. Tudo bom? Eu vou bem em você, meu querido. Que bacana. Olha, olha, eu estou assim, deveras realizado demais, demais, demais. Deixa, dá um espacinho para a Clarice, você roubou a tela dela, dá um espacinho para ela. Isso. É porque a gente está gravando, tá? Nós estamos gravando, tá? E depois eu vou editar essa gravação, vou colocar o nominho de novo da Clarice embaixo, né? São Rafael, aí as pessoas aí, São Rafael, né? Rio Grande do Norte. É, São Rafael e Rio Grande do Norte. Isso, que precisar de um atendimento para aliviar dor física, dor emocional, procura a Clarice e procura também o Bento. Não é isso, Bento? Isso. Isso aí. E vamos, é o que eu falo, vamos para cima, tem muita coisa para ser feita, dá para a gente ajudar muitas pessoas. O nosso trabalho com a reflexologia, ele é fascinante, ele é fascinante. É, do mesmo jeito que a Clarice agora mesmo falou, que tem hora que nem dá para acreditar, né? Porque a pessoa chegou assim e sai assim, né? Eu, por mais experiência que eu possa ter fazendo atendimentos todo dia, às vezes os atendimentos online também, que eu quero ensinar vocês a fazer a terapia online, porque de repente aí você em São Rafael, você vai atender alguém no Rio Grande do Sul. online. Tá vendo? É bom. É. E vai trabalhar, é um trabalho e vai também ganhar fazendo esse trabalho. É esse o objetivo meu para com vocês, terapeutas. Legal. Então vamos continuar a nossa caminhada aqui, nosso passeio aqui pelo Parque Campolim, aqui em Sorocada. Vamos subir aqui. Lembrando que essa semana nós iniciamos um trabalho, dois trabalhos interessantes, né? Na verdade, que é esse contato mais direto com a natureza, né? Todos os dias eu estou trazendo os vídeos gravados ao ar livre, né? Inclusive, acho que essa semana não gravei vídeo no espaço terapêutico, né? Acho que fiz uma live, mas está sendo legal. A gente vem direcionando aqui no nosso trabalho, assim, está ficando bacana. Então, dentro dos trabalhos que nós fizemos essa semana, vou dar uma paradinha aqui na sombra, é... lançamos o projeto, o mutirão da fibromialgia, né? Mutirão. Já fiz alguns vídeos, né? Se você está chegando agora ou ainda não entendeu direito como vai funcionar o mutirão. O mutirão, quem vai participar do mutirão, é... são pessoas que precisam de ajuda, né? Principalmente as pessoas que sofrem com fibromialgia. Então, se você sofre com fibromialgia e quer um atendimento de um dos meus terapeutas, né? Porque eu sou... eu dou aula de reflexologia, reflexoterapia podal e esses meus terapeutas, os meus alunos, né? Eu quero que eles aprendam a lidar com fibromialgia. Porque eu aprendi, eu sei como fazer isso. Tenho inúmeros depoimentos, né? De pessoas que passavam por essa questão da fibromialgia e hoje se veem aí totalmente livres dela, né? Ou se não, parcialmente, ou já passou do meio do caminho do alívio dessas dores que a fibromialgia causa. Então, eu quero que os meus alunos aprendam. Eu quero transferir esse conhecimento. Eu não desejo que esse conhecimento finde só em mim, né? Se é que eu sei fazer e alguém não sabe fazer, as pessoas não sabem fazer, eu quero que mais pessoas saibam disso. E pra isso eu criei o mutirão. Bom dia, bom dia. Pessoal passando, caminhando aqui. Então, eu quero transferir esse conhecimento pra vocês. E esse conhecimento vai ser transferido pela forma do mutirão. Onde eu estarei dando suporte para o meu aluno que de repente estará atendendo você que sofre com fibromialgia. Esse atendimento é gratuito, tá? Não é um atendimento gratuito. Então, esse primeiro atendimento que você receberá de algum dos meus muitos terapeutas será gratuito. Se você, porventura, quiser continuar com a terapia, com o terapeuta, aí depois você combina com ele qual o valor que ele vai cobrar, tá bem? Mas o primeiro atendimento e não é obrigatório você continuar, tá? Não é obrigatório. E aí tem o lado dos meus terapeutas, né? Os terapeutas meus, que eu já formei, aqueles que podem participar, quais são? São os terapeutas que já fizeram o módulo físico do meu curso de reflexologia, reflexoterapia podal, e o terapeuta que fez o curso emocional. Porque trabalhar com fibromialgia é trabalhar intensamente com as questões emocionais. E nos pés nós temos os pontos emocionais para trabalhar. Então, se você é terapeuta que já fez o curso comigo e quer participar, ou se você está caminhando no curso emocional, não finalizou, mas você já está dentro dele, você também pode participar, tá bem? Então é isso. Então, mais um intervalinho aqui. Eu vou colocar mais um recadinho que houve durante a semana, né? Um dos muitos vídeos que houve durante a semana, vai ter uma parte mais, mais, mais do vídeo, tá ok? Legal. Voltamos daqui a pouco. Olá, gente. Boa tarde. Meu nome é Jacir, eu moro em Sorocaba. Eu acabei de participar da sessão de reflexologia podal junto com a Juliana, né? Que é a terapeuta e acompanhada pelo Roberto. Muito obrigada, Roberto, pelo carinho seu e pela Juliana. Obrigada pelo teu carinho, Juliana. Porque eu estou fazendo esse vídeo, eu fiz um agora há pouco junto com a Juliana, onde ela colocou aí no grupo, mas eu estava com um pouco de vergonha da câmera, eu fiquei meio lá longe, mas agora eu estou em minha casa. Estou muito feliz com o resultado, gente, do que aconteceu comigo. Eu estava cheia de dor quando eu cheguei lá e agora estou bem leve, sem dor. Obrigado de coração, Roberto. Obrigada, Juliana. E, olha, eu não poderia deixar de agradecer vocês, né? Então, eu estou aqui fazendo esse vídeo sozinha em casa, por quê? Para agradecer, né? A esse trabalho, gente. Trabalho bom assim, a gente tem que ser grato. Trabalho que dá resultado, a gente tem que falar, a gente tem que contar, né? E eu não irei deixar de contar, sim. E eu quero contar mesmo, não só aqui nesse vídeo, mas quero falar para muita gente que dá resultado, gente. Então, se você está com dor como eu, que tinha fibromialgia, tenho fibromialgia há 10 anos, né? Eu vivia cheia de dor e tomar remédio não é a mesma coisa. Então, eu falo para você. Vai, faz a terapia e depois você me conta. Depois você fala assim, faz um vídeo assim como eu e você vai contar o resultado. É excelente. Um abraço, Roberto. Muito obrigada por você ter acompanhado o trabalho da Juliana. Enquanto ela estava fazendo a terapia e minha, ele foi acompanhando, gente, com todo o carinho, né? Com todo o amor dele, tendo esse cuidado aí com a gente. Isso é melhor do de hoje. Amor é o trabalho. Amor é o que faz. e olha, muito obrigada. Que Deus te abençoe grande. Oi, pessoal. Dando sequência, então, aqui é o nosso trabalho. Então, vamos em frente aí. Hoje é sexta-feira, né? Eu estou gravando hoje é sexta-feira. Hoje é dia 1º de novembro de 2019, sexta-feira. Amanhã é feriado. É um dia de lembrar das pessoas que já partiram, né? Pessoas que já partiram. É interessante lembrar desse dia, com saudade das pessoas que já se foram, né? Dos nossos parentes, nossos amigos, irmãos, pai, mãe, enfim. Se você tiver um filho aí que já partiu dessa existência, né? Então, lembrar que a nossa vida aqui é uma passagem, né? É uma breve passagem. E que fique uma lembrança, né? Uma lembrança. Saber que a nossa vida não finda nessa existência, né? É um pensamento que eu compartilho, que eu acredito que seja desta forma. E que aqui é uma passagem, né? A gente está em fase de aprendizagem, né? O tempo todo estamos aprendendo alguma coisa. Tempo, 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 tempo todo. Então, aproveite o seu momento hoje. Se você está aí fazendo qualquer coisa que você esteja fazendo. Então, procure fazer o melhor. Dê o seu melhor. Sempre, sempre, sempre. Não é virar, tentar virar caxias, né? Virar santo, virar aquela coisa assim de uma hora pra outra. Até porque isso é impossível. Se eu tentar hoje, Roberto, cheio dos montes de defeitos que eu tenho. Se hoje eu resolver que hoje eu vou ser 100%, 100%, 100%, não vai rolar. Não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar. Vai dar ruim. Então, o importante é a gente ter aquele trabalho do espelho, sabe? Ter um espelho em casa, um espelho que eu olho e me enxergo. Com todas as minhas qualidades e todos os meus defeitos. Tudo aquilo que eu preciso melhorar. E, em cima disso, começar a fazer essa mudança interna. Pegue uma coisinha só que você tem e trabalhe ela. Não queira trabalhar tudo de uma vez. Trabalhe aos poucos. Trabalhe aos poucos. Então, essa é a dica que eu dou pra você. E, enquanto você estiver em atendimento terapêutico com o seu cliente, no momento certo, né? Dentro da abordagem, você vai saber dar estoque para o seu cliente para que ele possa melhorar o que ele puder hoje. Hoje. Amanhã é outro dia. Esse mundo aqui é uma escola. Ok? Mais uma paradinha. Vamos por um outro recorte de um outro vídeo que nós tivemos essa semana tirando os melhores momentos. Até mais. Até já. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube. Roberto Rodrigues, reflexo-terapeuta podal. E nos nossos trabalhos do mutirão da fibromialgia, tivemos aí o atendimento ontem da Arlete, a senhora Arlete. Quem atendeu ela foi a Rosana. Rosana mora em São Paulo. A dona Arlete também. E a Arlete sofria com muitas questões da fibromialgia, né? Já há alguns anos sofrendo com essas questões. E ontem foi o atendimento. A Rosana se deslocou até a residência da dona Arlete. A dona Arlete estava impossibilitada de andar. Estava muito complicada a situação dela. E agora eu vou convidar vocês para assistirem o resultado desse trabalho. Uma única sessão. Então assistam e depois vocês me digam se reflexologia, se a reflexo-terapia podal tem o que fazer para a fibromialgia ou não. Assistem o vídeo conosco e nós nos conversamos daqui a pouco. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui com a dona Arlete. Nós fizemos o mutirão da fibromialgia e ela fez a sessão de massagem e ela vai falar para todo mundo o que ela está sentindo. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos. É com o imenso prazer que eu gravo esse vídeo. Quando a Rosana chegou aqui, eu estava travada. Eu não conseguia nem abrir a porta para recebê-la. Essa fibromialgia já vem me afetando há algum tempo, já acho que uns 4 anos que eu faço tratamento. E logo após a reflexologia, eu me senti muitíssimo bem. Todas as dores da minha perna sumiram, sabe? Foi assim incrível através do procedimento dela. Eu estou muito grata a todos que eu descobri agora esse procedimento. Eu não conhecia. E eu fiquei muito feliz de ter conhecido a Rosana, dela ter cuidado de mim e dessas dores ter melhorado muitíssimo nessa tarde. E a minha palavra é gratidão. Gratidão ao professor que ficou aqui conosco no videoconferência e à Rosana. Eu fico muito grata a todos e é bom conhecer pessoas do bem, né? Tá bom, pessoal? Muito obrigada a todos. Tchau, obrigada. Gratidão. Pessoal, agora de volta. Assistiram? Gostaram do que viram e do que ouviram? Então é isso. A reflexologia podal, a reflexoterapia, ajuda demais as questões da fibromialgia. Então, você que sofre com fibromialgia e quer se livrar de tudo isso, nós temos um caminho. Nós temos um caminho. A reflexoterapia podal vai te ajudar em muito, muito, muito mesmo. E se você que está assistindo, está gostando, quer aprender, no caso, a Rosana, que fez a massagem na dor na Arlete, a Rosana, há um mês atrás, estava no time das pessoas que sofria com fibromialgia. É isso mesmo. A Rosana, ela vivia essas questões da fibromialgia na pele, na carne. Ela sofreu anos com isso. Aprendeu a fazer a massagem, fez o curso comigo. E olha só a mudança. Olha o tamanho da mudança de uma pessoa que sofria com fibromialgia. Hoje, ela é uma reflexoterapeuta que já não sente mais as dores da fibromialgia. E que já está aplicando a técnica em outras pessoas. Olha a mudança. Então, se você quer uma mudança em sua vida, você que sofre com fibromialgia, ou você que está aí buscando um novo trabalho, um algo diferente. Olha a oportunidade. É uma oportunidade incrível, incrível, incrível de você ter uma nova profissão, ter um novo trabalho e conseguir, com isso, ajudar a si próprio, aliviar suas dores, saber como lidar com tudo isso e ajudar outras pessoas. Então, você aí, você aí, que quer uma nova oportunidade em sua vida, está aí. Bem, 2019 está terminando, 2020 está chegando. Todos aqueles planos, se você ainda não conseguiu ter um novo direcionamento, seus planos para 2019 ainda não se realizaram, está aí. A Rosana, em menos de um mês, menos de um mês, passou de uma pessoa que tinha fibromialgia para uma pessoa que não tem mais essas dores e que hoje tem uma nova profissão. Uma nova profissão. Quer saber mais? Na descrição aqui do vídeo tem o meu contato e as formas de você saber um pouquinho mais, como você faz para adquirir o curso e vir com a gente, está ok? Nas laterais aqui, você tem como se inscrever no meu canal, se você não é inscrito. E deixe um joinha aí, clique aí no joinha, se você gostou. Comentem o vídeo, se você gostou muito, compartilhe, para que mais pessoas possam ter acesso à informação. Eu sou Roberto Rodrigues, sou reflexo-terapeuta podal, tenho aí ensinado muito, muito, muito as pessoas a livrar suas dores físicas e emocionais. E tenho um carinho muito especial para com as pessoas que sofrem com fibromialgia. Estou quase que me dedicando exclusivamente para essas questões. Cuido de outras dores? Cuido. Depressão, medo, ansiedade, pânico e outras dores pelo corpo. Mas a questão da fibromialgia, eu estou trabalhando fortemente em cima. E todas as pessoas que eu pego para cuidar têm a melhora. E todas as pessoas que os meus alunos pegam para cuidar também têm a melhora. Então, não é mera coincidência. É uma questão de 100%. 100% das pessoas que nós pegamos para cuidar, elas melhoram. Algumas melhoram 80%, outras 90%, outras 100%. Você viu a dona Arlete agora no depoimento dela, ela falou que as dores das pernas dela sumiram. Sumiram. Uma única sessão. Uma única sessão. O tratamento precisa ser continuado. Se a dona Arlete quiser que a Rosana continue atendendo ela, precisa ser dar uma continuidade. Mas para vocês verem que em uma única sessão, o tamanho do benefício que é possível. Se você quer melhorar suas dores, se você quer em uma nova profissão, está aí a sua oportunidade. Um abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Bom dia. Olá, pessoal. Mais um tantinho do nosso vídeo aqui de hoje. Estamos chegando aqui na extremidade da praça aqui do Campolim, do Parque Campolim. Próximo da avenida, o barulho dos carros. Virar para vocês aqui. Ver o movimento na avenida aqui. Quem conhece o Parque Campolim, conhece bem esse lugar aqui. Aqui é a praça. Praça do Sino. Tem um sino lá no fundo, né? Os carros aqui. Vamos continuar com o nosso trabalho. Vamos em frente. Então, como eu comentei essa semana, nós tivemos muita atividade. Acho que está balançando muito. Tivemos muita atividade essa semana, né? Vários vídeos gravados. Muito trabalho feito. Muitas respostas, né? Dentro daquela coluna Roberto Rodrigues Responde. Respondia vários questionamentos, né? Teve respostas sobre panturrilha. Sobre dor na coluna. A Luciana Lira nos traz uma pergunta, né? Levantando mais uma vez esse assunto da faceta de plantar. Então, se o pessoal está sempre perguntando, é um assunto relevante. Então, é sempre bom relembrar cada vez mais esses assuntos mais relevantes. Que o pessoal sempre pergunta. Faceta de plantar e panturrilha, né? Panturrilhas, porão de calcânio. É sempre uma dica importante. Então, vamos lá. Por que tudo isso acontece? As pessoas andam muito com sapato muito fechado. Muitos sapatos, às vezes, sapatos duros, né? Sapatos inadequados. Embora, né? A mulher fica muito bonita, fica muito elegante de salto. Mas o salto é muito prejudicial, né? O salto. A mulher anda de salto, anda sempre com o pé. O dia inteiro com o pé. O pé não faz aquele movimento natural. O pé não movimenta, sabe? O movimento do pé. Então, a mulher de salto anda o dia inteiro parecendo uma bailarina. Na pontinha do pé. O homem, quando usa um sapato de segurança, né? Sapato duro. Ou a mulher também trabalha em empresas ali, na fábrica. Naquele ambiente que precisa de salto de segurança. Então, o sapato duro, o pé não movimenta. Então, anda feito um pato, né? O pé não movimenta. Não faz esse movimento. Esse movimento natural. Então, esse não fazer esse movimento natural vai ocasionar um... É uma olhinha prática, tá, pessoal? É como se fossem aqui as faces plantares, elas grudam uma na outra. E esse grudar não movimenta. E quando ela dá um passo, quando ela fica descalça, ou quando ele fica descalça, a face de plantar quer desgrudar uma da outra. E esse desgrudar uma da outra causa a dor. E essa dor acaba ali provocando lá na frente o tal do esporão de calcânio. Então, para se evitar de tudo isso, procure calçados mais confortáveis. Procure andar mais descalço, mais descalça. E fazer massagem na panturrilha. Na panturrilha da sua perna, né? É um local onde nós identificamos com muita clareza, com muita facilidade, quando há um comprometimento na área da face de plantar. Você vai apertar, apalpar a panturrilha e a panturrilha, né? Ou a batata da perna, né? E ela vai doer. Esse doer significa que existe um comprometimento em todo esse sistema de nervos, né? Que desce da panturrilha e vai até a área da sola do pé. Ela tem a face de plantar, a face de plantar. Você fazendo essa massagem na panturrilha, ela vai começar a desbloquear esses sistemas energéticos que estão bloqueados. E a sola do pé, a placa do pé, a face de plantar vai ter a tendência de parar de doer, tá? E muitas das vezes até a questão do esporão de calcânio acaba reduzindo até não tendo que avançar para uma intervenção cirúrgica, por exemplo, ok? Mas tudo isso, faça com muita cautela, respeite os limites do seu corpo, né? Não vai pegar a panturrilha sua e apertar de qualquer jeito. Apertou de qualquer jeito, vai vir um resultado de qualquer jeito. E um resultado de qualquer jeito nós não queremos. Eu quero ensinar você a fazer direitinho. Ah, achei legal, coisa e tal, bacana. Quer aprender mais? Me acompanhe, fique mais perto de mim. Quem sabe você pode até, de repente, em algum momento, querer fazer algum curso, etc e tal. Tá bem? Então esse é o recado para a Luciana Lira sobre facite plantar e por tabela a questão do esporão de calcânio. Obrigado, nos vemos no próximo vídeo. Curta o vídeo, comente, deixe o seu recadinho. Faça sua pergunta que eu vou te responder aqui, ó. Ao ar livre, contato total com a natureza. Tá sendo muito legal. Um abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Ansiedade, compulsão, né? Então é mais um recortezinho que a gente vai colocar aqui. No caso, a compulsão foi a pergunta do Carlos, lá de Viradouro. Ele nos fez essa pergunta. E tá sendo muito legal que eu tô fazendo as respostas em vídeo. E as respostas sendo em vídeo, elas ficam registradas, né? Ficam armazenadas aqui no meu canal no YouTube. E também na fanpage, né? Pessoal que me acompanha na fanpage, na minha página da fanpage. É a oportunidade aí de vocês poderem me acompanhar mais de perto. E fazer suas perguntas também. Quem sabe a sua pergunta gere um vídeo onde eu possa responder pra você. E muitas, muitas, muitas outras pessoas podem fazer uso da resposta. Tá bom? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal no YouTube. Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal. E hoje aqui na nossa coluna, Roberto Rodrigues Responde, eu vou colocar o áudio de uma pergunta do nosso amigo nosso, do Carlos Alberto, lá de Viradouro, que ele nos pergunta sobre ansiedade. Eu vou colocar o áudio pra vocês ouvirem e na sequência eu faço a resposta pra vocês e para o Carlos. Professor, tudo bom? Ponto pra ansiedade, professor. Eu... É o ponto do calcanhar? Tem algum outro ponto a mais? Eu vou atender uma paciente com... Tá com compulsividade em comer. Me dá uma luz aí. Olá, Carlos. Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde a você, aos amigos aqui do grupo. Então, o Carlos perguntou sobre a ansiedade, né, de uma cliente e compulsividade por comida, né, por comer demais. Então, é bastante abrangente, né? Eu trabalharia começar com aqueles pontos que nós chamamos de... do básico, do trivial que nós temos que começar sempre a fazer. Começaria com o plexo solar, trabalharia o plexo solar, depois o plexo faria a questão do timo, né, plexo solar é esse ponto aqui no meio, o timo é essa parte aqui que a gente sobe esse tubo digestivo, toda essa parte aqui a gente trata a questão do timo, tá bom? Então, feito o plexo e feito o timo, eu começaria a trabalhar a parte da cabeça, já que está com ansiedade, né, ansioso, nervoso, uma série de coisas, então trabalha a cabeça, todos os pontos da cabeça, ou seja, todos os pontos dos dedos, tá? Principalmente a questão do hálux, né, do dedão, que no dedão nós temos a parte da pituitária, temos hipotálamo, temos a pineal e também temos que trabalhar bem o olho, né, a parte do olho, né, mas o que o olho tem a ver com ansiedade? Lembra, às vezes quando a gente fica meio nervoso, ansioso, o olho começa a pular, né? Pelo menos comigo, às vezes acontece isso, meu olho pula, com muita ansiedade, às vezes nervoso, ansioso por alguma coisa, então é importante trabalhar os olhos, tá bem? Então todos os pontos da cabeça e os olhos, aproveita também, faz a área de ouvido, né, sinos, nariz, que é bastante importante. Como ele traz também que tudo isso é acarretado por conta de compulsividade por alimentação, é importante, é ideal nós trabalharmos todo o sistema digestório, né, trabalhar garganta, trabalhar boca, aqui tá tudo no dedão, né, boca, aqui tubo digestivo, né, desce tubo digestivo, aqui embaixo a gente tem estômago, trabalhou estômago, depois todo o sistema digestório, é importante trabalhar. Então, para esse caso de ansiedade, se eu fosse fazer uma exclusão, eu excluiria desse protocolo, né, os membros, eu excluiria a parte de braço, mão, perna, e mais do restante eu faria tudo. Até o sistema reprodutor é importante, as linfas, né, para ajudar a dar um upgrade no nosso cliente. Então, por exclusão, eu excluiria os membros e coluna, né, mas a parte aqui de cima eu faria, menos o todo da coluna e todo o sistema digestório, tá, o fígado é importante, os intestinos é importante, enfim, tudo é importante, ok? Carlos, obrigado pela pergunta, estamos aqui na coluna Roberto Rodrigues Responde, no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues Reflexo Terapeuta Podal. Aqui embaixo tem como você se inscrever no canal, do lado de cá e do lado de cá, tem uma carinha minha e um logo meu. Você clica ali, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha, comente e mande uma pergunta, que a sua pergunta vem aqui para o canal, no YouTube, e eu posso, assim, responder para você dentro dessa coluna nossa, ok? Obrigado, dá um abraço, nos vemos no próximo vídeo, até mais. Caminhando aqui, então, vamos dando sequência aqui, fazer o nosso tour aqui pelo Parque Campolinha, aqui na praça, ok? Na próxima semana, a intenção é fazer gravações em algum outro pronto da cidade, né, em alguma outra praça, então, vai ficar sugestão aí para vocês, ó, Se vocês quiserem me sugestionar uma praça, um local para fazer gravações, eu estou ainda aberto, né, aí quem sabe eu passe uma semana inteira em alguma outra praça, fazendo gravações, e assim, uma vez por semana, toda semana eu visite uma praça para poder trazer vídeos e vocês conhecerem um pouco aqui de Sorocaba, ok? Aqui ao fundo, deixa eu virar assim, ó, tem um pessoal, uma equipe aqui, eu acho que é alguma escola, né, estão todos uniformizados, fazendo atividades, né? Isso é muito legal, bacana. Vamos continuar o nosso trabalho e não vamos interferir no trabalho deles, vamos em frente. Ok? Bacana, isso aí. Pessoal caminhando, bom dia. Muito legal, muito legal. Então, vamos ver a próxima semana. Digam aí, se você é daqui de Sorocaba, quer que eu visite uma outra praça para fazer gravações em outra praça, outro local aqui interessante. Tem vários parques aqui em Sorocaba, né, como aqui o Parque Campolim, tem o Parque da Biquinha, né, tem lá no Alto da Boa Vista, lá perto da Prefeitura, tem o Parque Chico Mendes, né, um parque bastante interessante, bastante legal para a gente visitar também e revisar o nosso trabalho. Aqui também tem mais uma equipe do pessoal também fazendo alguma atividade, né? Muito legal. Vamos continuar o nosso trabalho. Então, vamos para mais um recorte de algum vídeo, né, que a gente produziu durante a semana, nos seus melhores momentos. Até mais. Até já. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal, e também o pessoal da Fanpage, né, na minha página no Fanpage. Agora nossos vídeos também vão lá para a página do Fanpage. Se você está na Fanpage, curta a Fanpage, enfim, acompanha a gente. Se está no YouTube também, se inscreva no canal, comente e tal, e faça toda aquela movimentação para o nosso canal crescer cada vez mais e eu, assim, ter como trazer mais informação para vocês. Hoje, respondendo uma pergunta da Cleusa, ela nos pergunta sobre dores nas pernas. Pernas, joelho, parte de coxa, né? Então, vou fazer uma aulinha aqui para vocês, aqui no mapa, né? Vamos trazer para cá. Então, antes de fazer a perna, trabalhar primeiro ali a parte de plexo solar, fazer timo, né? Fazer plexo solar, é um protocolo inicial, plexo solar, depois faz o timo, né? Plexo, depois faz o timo. Mas, como a questão pontual é a perna e a coxa, vamos trabalhar nessa parte do corpo. A parte de perna se encontra nessa fatia aqui do pé, na lateral do pé. Toda essa lateral aqui do pé, você trabalha fazendo o apalpamento. Você pode trabalhar uma área bastante interessante para você trabalhar com o apalpador, né? Você vai com o apalpador deslizando, né? Passa um creme nessa região do pé e com o apalpador você vai deslizando ele de cima a baixo, de cima a baixo. Não faça muita pressão, porque normalmente com o apalpador a sensibilidade no local é maior. Então, sempre aquela regrinha. A dor vai ocorrer porque você está estimulando um ponto onde há energia estagnada, energia parada. Mas, vá devagar, não estimule muito para não causar tanto desconforto no seu cliente. E sempre fazendo aquela perguntinha. Está doendo? Posso apertar mais um pouquinho? Se o cliente fala, não, está doendo muito, você alivia a pressão, dá uma paradinha, dá um abraço no pé, pede desculpas e tal. Depois você volta a trabalhar dando novo estímulo, com menos pressão, até você conseguir negociar com o seu cliente o ponto de dor que ele tolera. E aí a energia vai sendo desbloqueada aos poucos. Consequentemente, a dor na perna começa a ir embora. Todas aquelas energias estagnadas, paradas vão embora. E a dor na perna vai embora. Simplesmente assim. Então, de novo, a parte a ser trabalhada é essa lateral, daqui até aqui embaixo. A lateral do pé, toda a lateral. Todo o movimento de angulação que você puder fazer na lateral. Se você não tem um apalpador, vai com a sua mão, com o seu dedo apalpando, apertando. Se você não tem um apalpador, a gente tem para quem quiser adquirir. Mas, no caso, a aula aqui é sobre dores nas pernas. Aproveitando que perna é membro, membro é parte muito de articulação, provavelmente, talvez, não sei se é você ou seu cliente, esteja também com dor no ombro. Pode incomodar o ombro. Então, aproveitando, faça uma massagem na área aqui de cima, que representa o ombro. Então, você pode fazer. Aproveitando a dica, faça toda a parte de ombro, aí você vai descendo o braço, mais aqui para cima, por aqui, assim, é parte de mão, punho, e mais aqui para baixo, aqui, é a região da perna. Perna, tal, e pega até a parte de joelho. Olha que interessante. Então, isso é parte de articulação, né? Lembrando que articulação, se a pessoa está com dores nas articulações, é porque, de alguma forma, emocionalmente, a pessoa não está sendo bem articulada. Olha, já vai uma dica para quem está fazendo do que é fazer o curso emocional. Dores nas articulações são dores voltadas às partes de falta de articulação. Falta de articulação é aquela articulação, vamos pensar assim, uma articulação social. a pessoa, às vezes, ela socialmente, ela não está sendo muito bem articulada. Ou seja, o mundo social está dizendo algumas coisas que ela, de alguma forma, não está aceitando e esta não aceitação gera dor. Então, por isso que a gente sempre fala nas aulas, a gente precisa ser como o bambu. O bambu é uma planta extremamente articulada, né? Se vocês observarem nos certificados que a gente tem, alguns cursos que a gente faz, sempre há uma planta no fundo, às vezes, né? E essa planta é o bambu, porque o bambu simboliza a flexão, o bambu flexiona, bate uma ventania, o bambu vem e volta. Numa floresta de madeira dura, madeira nobre, a madeira não enverga, a madeira quebra. Então, nós também, que não temos articulação nas coisas, nós quebramos. Ou, para não quebrar, a gente sente dor. Por quê? Porque eu não flexiono. Eu não me dobro para as situações, né? Eu não me dobro. Não é aceitar a ideia, não é aceitar tudo que o mundo nos traz, né? Aceitar tudo, baixar a cabeça para tudo. Não é isso que eu estou dizendo. Você precisa ser articulado, né? Você, seu cliente, quem quer que você vá atender, pessoas que trazem muitas dores nas articulações, muito provavelmente, essa pessoa, ela está com questões de articulação no mundo, articulação social. Procure observar isso. Se é você que está com dor, procure observar isso, se você está atendendo algum cliente, que traz essa questão. Lembrando que, para trabalhar essas questões, a gente começou a entrar na parte emocional do seu cliente. Trabalhar a parte emocional é uma parte bastante delicada, precisa ter bastante habilidade, para não atravessar, para não passar do ponto. Você precisa saber o que você está fazendo, senão a gente vai com muita vontade, aquela coisa louca de querer ajudar. E, se não tiver todas as habilidades para ajudar o seu cliente, você pode, ao invés de ajudar, você pode atrapalhar. Sabe? Então, precisa ter um passo a passo, uma sequência. A pessoa chegou com muita dor nas articulações, vai lá e faça a massagem. A pessoa vai sentir a melhora. A pessoa, o seu cliente, sentiu a melhora? Numa próxima sessão, num outro momento, você, talvez, comece a falar com ele ou com ela sobre essas questões. Se ela não está sendo muito articulada, se tem alguma coisa que ela pode ajudar mais. E aí, o cliente vai se abrindo, se expondo de forma naturalmente. E essa exposição, de forma natural, vai trazer para ele uma melhora, porque ele começa a se enxergar. Ele começa, ou ela começa a se perceber, que ela precisa ser mais flexível. Precisa ser flexível. Se dobrar, né? Se dobrar, né? É bem... É... Lúdico, né? É bem mostrado em tudo que a gente vê o dobrar os joelhos. Se dobrar, aceitar a situação. E não é abaixar a cabeça para o mundo. Não é isso que eu estou falando, que eu já comentei antes. A gente precisa ser articulado. Se eu não for articulado, se eu não ceder um pouco, vai ficar complicado. Então, com o passo a passo, a terapia, você vai indicar para o seu cliente algumas dicas, algumas coisinhas, para ele ser um pouco mais articulado e saber melhorar sua vida no todo, na questão toda. A pessoa, aprendendo a ser articulada, ela vai melhorar de uma forma natural. Extremamente natural. Então, voltando para o pé. Então, lembra, você que está aqui no canal, ou está na fanpage, lembra de curtir, comentar, se inscrever no canal, deixar o seu oi na fanpage também, enfim, me seguir. E tem muita coisa boa voltando. Então, recapitulando a nossa aulinha, fazer plexo solar. Plexo solar é essa parte aqui em nós, aqui no meio. Depois faz o timo, né? Plexo no pé é aqui. Essa parte aqui, depois faz o timo. E para a perna, faça o ombro, faça toda a lateral do corpo, toda a lateral. E vem a parte de ombro, ombro, braço, mão, perna, e mais aqui. Entre o tornozelo e o calcanhar, tem o meio do caminho. Esse meio do caminho, você pode trabalhar ali a parte de joelho. Legal? Entre o tornozelo e o calcanhar, no meio do caminho, você trabalha o joelho. Então, vamos pegar aqui, na lateral do pé, vamos pegar esse mapinha aqui. Então, na lateral aqui do pé, entre o tornozelo e o calcanhar, aqui no meio, você trabalha o joelho. E a aulinha que eu coloquei aqui, é toda essa lateral. Você vai massagear toda essa lateral, pegando o ombro, braço, perna, e vem aqui até joelho. Isso vai ajudar muito. Cleusa, obrigado a sua pergunta. Foi muito legal poder te responder. E nos acompanhe. Tem muita coisa boa por aí. Se você gostou, deixe o seu comentário. Enfim, vamos em frente. Tenho muita aula para fazer para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Retornando. Aqui é um local aqui, um playground aqui dentro da praça, um parquinho, para as crianças poderem ficar brincando também. Vamos em frente. Muito legal. Hoje é dia 1º de novembro de 2019, sexta-feira. Estou aqui praticando atividades. Aqui tem um local que tem alguns equipamentos de ginástica ao ar livre. O pessoal para também para fazer algumas atividades. exercício, uma movimentação muito legal. Muito legal. Então vamos em frente. O sol está forte. Fim de semana promete. Está muito legal. E vamos em frente. Lembrando que esse fim de semana, amanhã, sábado, dia 2 de novembro, é dia de finados, né? Dia de nós lembrarmos das pessoas, dos amigos, né? que já partiram desta breve, desse breve momento da existência, né? Que nós vivemos um breve momento da nossa existência, né? A nossa vida é uma vida grandiosa, que entendemos que ela não vai parar por aqui, né? Tem muita coisa para acontecer em nossas vidas. E esse movimento dessa existência é um momento. É um momento. Então, vamos direcionar nosso pensamento para as pessoas que a gente gosta, para aquelas também que a gente ainda não aprendeu a gostar, né? Que às vezes é mais difícil ainda. Mas é importante a gente ter esse entendimento. Lembrando, então, que a questão do perdão, né? Podia falar um pouquinho de perdão. Dentro do nosso trabalho, do curso, né? Para que haja uma melhora significativa, principalmente o pessoal que sofre com as dores da fibromialgia, a questão do perdão é primordial, né? Mas isso é um passo lá na frente. A gente vai conquistando esses momentos, essas coisas, aos poucos, né? Então, dá uma viradinha aqui, vê ao fundo, né? Um pouco mais do nosso... de tudo que está atrás da gente aqui, ok? Então, vamos seguir o nosso trabalho. Então, assim, eu vou fazer mais um intervalinho aqui no nosso vídeo e colocar um recorte de algum vídeo que nós produzimos durante essa semana. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube. Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal. Hoje é um dia de domingo. Eu que estou gravando aqui é um dia de domingo, né? Dentro da área de suporte ao aluno. O pessoal vem fazendo perguntas e a medida que a gente vai tendo um tempinho, mesmo sendo de domingo, às vezes feriado, às vezes à noite, eu vou gravando para vocês, né? E postando as respostas. Hoje nós temos uma pergunta da Alice. A Alice, ela mora em Toledo, no Paraná. E ela está atendendo uma cliente dela, uma pessoa, né? E essa pessoa, ela está com refluxo, né? Refluxo é uma coisa que não está digerindo, né? A sua cliente não está conseguindo digerir bem alimentos, enfim. E para essas questões, a gente vai trabalhar... Então, obviamente, se é refluxo, nós vamos trabalhar todo o sistema digestório, né? Parte de boca, garganta, laringe, estômago, né? Então, aqui no mapa, a parte de garganta, de boca, nós temos essa parte aqui, garganta, né? Depois desce aqui o tubo digestivo, aqui embaixo tem estômago. E tem que trabalhar também toda a parte do sistema digestório. A parte interna do corpo, né? Imagina, imagina assim. Eu pedi para a Alice e para os outros amigos aqui que estão fazendo o curso junto conosco. Então, quando a gente come, a comida boca, garganta, laringe e tal, a comida desce para o estômago. Então, se a comida não está descendo, tem alguma coisa nesse percurso que não está legal. Essa é uma questão pontual física do organismo. Porém, 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 para vocês aí que já fizeram, né? Ou que vão fazer o curso emocional, vai aí uma dica do curso emocional. Que se a pessoa não está conseguindo digerir bem as coisas, digerir bem o alimento, isso no emocional quer dizer que ela não está conseguindo digerir bem as coisas que acontecem na vida dela. Não tem coisas que acontecem que ela não está conseguindo digerir bem. Então, precisa-se trabalhar a parte emocional do seu cliente e da sua cliente. Ok? Então, fica a dica aí. Refluxo, parte digestória, aquela queimação, a comida quando vem, volta e você fica naquela coisa. Procura conversar com a sua cliente ou com o seu cliente no momento adequado, né? No time correto da terapia. Não vá pular etapas, não vá chegar já no seu cliente e já perguntar, ó, tem alguma coisa aí que não caiu legal emocionalmente? Não vai fazer isso. Para chegar nessa pergunta, você precisa conquistar aquilo que a gente sempre chama da confiança. Você precisa adquirir a confiança do seu cliente para você poder abordar um assunto tão delicado, tá? Porque se você chegar bem neste ponto da conversa com o seu cliente, ele vai trazer para vocês as respostas que você quer, tá? No momento certo, no time certo. E aí sim, você começa a trabalhar mais fortemente aqueles pontos emocionais que vocês que já fizeram um curso emocional já sabem. Então, eu não vou ficar falando muito do ponto emocional para você... não vou pontualmente ensinar no pé o ponto emocional, né? Porque eu não quero passar informação. É porque para trabalhar esse ponto você precisa ter um bom entendimento inicial das coisas. ali você já sabe qual é o ponto emocional. Mas se você ainda não sabe, não passou por essa fase do curso, você precisa fazer o passo a passo antes, que no caso é o curso do módulo das dores físicas, para você poder avançar. É como uma construção, uma obra. Não dá para você já querer aprender ser uma pessoa que faz acabamento se você não sabe fazer o básico. Entendeu? Então, por certo, esta pessoa, este cliente que tem refluxo, essa pessoa, ela não está aceitando a comida. Essa pessoa, ela não está aceitando as coisas da vida. Então, ela precisa aprender a aceitar as coisas da vida. Por quê? Porque o mundo, o mundo não vai mudar porque eu não estou contente com o mundo. Eu preciso mudar. então, este time na terapia, você precisa aprender a conduzir bem a terapia para chegar a este ponto e conversar isso com o seu cliente. Isso estando bem entendido na cabeça do seu cliente, aí sim, você vem para o pé, cadê o pé? Aí você vem aqui para o pé para trabalhar os pontos emocionais. Nós temos aí alguns pontos chaves do emocional que se você se aventurar a mexer, você que ainda não tem a capacitação adequada, se você for mexer nos pontos emocionais sem o devido conhecimento do básico, você vai atrapalhar o seu cliente ao invés de ajudar. Então, você precisa saber o básico, a Alice já sabe, a Alice já sabe quais pontos são, se você ainda não sabe, você precisa aprender o básico para ter como fazer os pontos emocionais sem atrapalhar o seu cliente. Porque mexer nos pontos emocionais sem ter o devido conhecimento, você ao invés de ajudar, você vai atrapalhar. E depois, quando atrapalha, você fica sem saber o que fazer. De repente, o cliente entra em choro, se desestabiliza emocionalmente, aí o que você vai fazer? Então, a coisa é séria, você precisa ter um bom conhecimento, um conhecimento diria, além de bom, para você avançar na parte emocional. Se você não tem essa capacitação no momento, faça só os pontos físicos, ou seja, boca, garganta, estômago, área de intestinos, para ajudar tudo isso a descer de uma forma natural. E aí, a parte emocional, você faz após ter mais conhecimento ou após fazer o curso físico para poder se graduar para fazer o meu curso emocional. Alice, brigadão pela pergunta e nos vemos no próximo vídeo. Se você gostou, aqui no vídeo, aqui desse lado, tem um localzinho aqui, desse outro lado, tem outro localzinho aqui que você pode se inscrever no meu canal para receber mais informações, clicar no sininho, nas notificações, compartilhar o vídeo, comentar, enfim, vamos ajudar cada vez mais, mas de forma responsável, cada um de nossos clientes, cada um de nossos alunos, tá ok? Brigadão, até mais, nos vemos no próximo vídeo, até mais, tchau, tchau. Olá pessoal, mais uma vez, bom dia, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, se você está vendo esse vídeo de noite, em qualquer horário, eu sou Roberto Rodrigues, sou reflexo-terapeuta podal, e estou aqui, caminhando aqui no Parque Campolim com vocês, né, vocês conhecerem aqui, aqui Sorocaba, né, aqui ao fundo, algumas árvores, tem muita árvore aqui, é muito legal, muito bacana, né, aqui estou na outra extremidade, estou perto da, da parte do asfalto, aqui da rua, né, pessoal caminhando, e, está muito legal, eu já estou, e, olha, aqui ao fundo, aqui eu vou virar para vocês, tem um lago muito legal, muito legal, deixa eu virar a câmera aqui para vocês, vou falar um devagarzinho, vamos virando, 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 vamos ver se vai pegar bem legal ao fundo, ó, tem um lago bem bacana aqui, bem legal, pessoal caminhando, correndo, passou um amigo meu ali atrás, Roberto, Neuxará, e essa esposa, ele não me viu, mas eu vi ele, se ele ver esse vídeo depois ele vai falar, ó o barulho da água, vou virar de novo aqui para o lago, ó, que bacana, o solzão está na minha cara que eu colocar o óculos, fazer assim, opa, muito sol, ó, que legal, o som da água é muito legal, muito bacana, é isso aí pessoal, assim, então vamos fazer mais um recortezinho, e mostrar mais um momento dessa semana, e tudo que nós produzimos, de bom para vocês, até já, tchau, 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 Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui, mais uma vez ao meu canal no YouTube, aqui na coluna, Roberto Rodrigues Responde, hoje estamos aqui com uma pergunta, do amigo nosso, o Benedito, ele adquiriu o curso, está fazendo o curso online, e trouxe uma pergunta muito, muito, muito interessante, eu vou colocar aqui o áudio para vocês ouvirem, e aí na sequência, eu já faço a resposta para vocês, uma resposta direta para o Benedito, e com certeza vai também atender a necessidade de outras pessoas que possam também ter a mesma questão, a mesma dúvida, então vamos ouvir o que o Benedito nos traz, Professor Roberto, boa tarde, primeiramente, parabenizando aí, pelo dia do professor, né, eu também sou professor, biologia e anatomia, e eu gostaria de aproveitar e fazer duas perguntas para o senhor, eu tenho um amigo que tem um salão de beleza, e o salão dele é grande, ele tem várias salas para alocação, eu gostaria de uma opinião do senhor, se seria um local ideal, bom para começar o tratamento, né, uma sala para mim começar, e outra pergunta é a respeito, que eu achei também uma outra sala, só que ela não é dentro de condomínio, em nenhum lugar, fica na frente de uma rua, de frente com a rua, nesse caso, eu poderia colocar alguma placa, alguma coisa, dizendo, a respeito, né, da reflexologia, ou teria problema com a prefeitura, teria que tirar o vará, alguma coisa nesse sentido, obrigado, professor. Então vamos lá responder a pergunta do Benedito, duas perguntas aí, chegou chegando, hein, Benedito, caprichou nas perguntas, pergunta muito boa, muito interessante, então, a respeito da primeira pergunta, vamos lá para a sua questão, o Benedito nos traz que ele tem um amigo, que tem um salão de beleza, e tem lá algumas salas disponíveis, eu acho isso fantástico, Benedito, eu queria estar com esta situação favorável para mim, meu querido, eu acho que é uma situação muito favorável para você, para você iniciar o seu trabalho, já que ele tem várias salas lá, é um local que oportuniza muito, para você iniciar, e oferecer a terapia, até de forma inicial, se você assim quiser, para dar uma otimizada, lançar o seu nome, e também agregar, trazer pessoas para o atendimento, talvez até fazer algumas promoções, tipo cortesia, sabe, aí no salão, conversar com o seu amigo também, se as pessoas quiserem uma cortesia, pode ir lá passar com você, só que, precisa se tomar muito cuidado, por quê? porque a pessoa que vai receber a cortesia, ela vai gostar, tudo bem, só que ela vem no cabeleireiro, no caso, para ir, ou cabeleireira, pelo menos uma vez por mês, a gente faz uma visita, para dar uma ajeitada no cabelo, as mulheres normalmente vão mais vezes, precisa-se tomar um grande cuidado, para que isso não se torne, para que o cliente não se sinta, com aquele sentimento de obrigação, de ter que fazer a terapia com você depois, isso é uma situação que fica muito constrangedora, que eu sempre peço para vocês, imaginem-se, estando no lugar do outro, então imagine você indo em um local, fazendo um trabalho, que você foi lá para pagar, e de repente você ganha uma cortesia, que é um outro serviço, beleza? Então, gostou, tudo bem e tal, mês que vem, você precisa retornar, para fazer novamente o trabalho, e aí a pessoa que te deu a cortesia está lá, então, você que ganhou a cortesia, você vai meio que se sentir, meio que obrigado a fazer a terapia com a pessoa, se você já está pensando, ah, eu vou lá, eu vou aproveitar, vou fazer, tudo bem, mas se a pessoa, ela não se sente confortável, e ela se sente, pô, eu vou fazer lá uma sessão, porque ele me deu uma cortesia, eu vou fazer, então ele se sente meio que obrigado, então tem que tomar muito cuidado, com essas questões, então aí eu já emendo dizendo o seguinte, se você for fazer cortesias, não vincule a cortesia com o seu amigo, não vincule, porque você vincular a cortesia com o seu amigo, vai criar, às vezes, um ambiente meio constrangedor, com ele ou com ela, dele de repente ter que fazer a terapia, por um sentimento de, já que ele me deu uma de graça, eu vou fazer uma, sabe, então evitar, então, se você for lançar alguma promoção, tipo cortesia, que seja, você ali, você com as pessoas que você traz, e não aproveitar as pessoas, os clientes dele, se a pessoa vir até você, ela tem que chegar até você, de uma forma espontânea, espontânea, e não vir de uma outra forma, senão, lá na frente, causa um, um desarranjo, é um negócio esquisito, não fica legal, está bem? Então, quanto a essa primeira posição, eu acho super 10, o ambiente é favorável, extremamente favorável, ambiente, normalmente, que tem bastante pessoas, e vai agregar bastante para você, só tome cuidado, com essas questões de cortesia, tá bom? Vamos para outra pergunta sua. Isso, vamos para a segunda pergunta do Benedito, ele comenta que, ele localizou uma outra sala, disponível, num estabelecimento de rua, uma loja voltada para a rua, ótimo também, perfeito, dá muito certo, só que, observe bem, se tem bastante fluxo de pessoas, como é esse fluxo, é muito legal, e aí você pergunta, a respeito de colocar placa, a respeito de alvará, uma série de coisas, o ideal, Benedito e amigos aqui do grupo, é você entrar em contato com um contador, procurem na sua cidade, se é que, de repente, você já tem um contador, e leve para ele essa questão, muito provavelmente, se você ainda não tem a sua inscrição no MEI, microempreendedor individual, muito provavelmente, ele vai te convidar, a você se inscrever no MEI, e estando cadastrado no MEI, aí você tem aí como, é dar um segundo passo, nesse sentido, tá bem? Então, complementando a pergunta do Benedito, então, procure o seu contador, se você se inscrever no MEI, recolher os seus tributos, e procurar aí, na prefeitura da sua cidade, porque essa questão de alvará, cada cidade tem as suas peculiaridades, de fazer, tem os seus departamentos, são órgãos independentes, de um município e do outro, então, vá no seu contador, converse com ele, ele vai dentro do seu município aí, achar a melhor forma de você fazer tudo isso, de uma forma legal, poder aí se expor, colocar, se for o caso, de você poder colocar uma placa, fazer cartões, e fazer a divulgação do seu espaço terapêutico, tá bom, Benedito? Então, sua pergunta foi 10, Benedito, adorei a sua pergunta, falamos sobre o estabelecimento em si, a forma de você constituir o seu estabelecimento, e outras questões a mais, tá bem? Obrigadão, pessoal, um abraço a todos, não esqueçam de compartilhar o vídeo, se você gostou, e trazer mais pessoas, para poder estar junto conosco aqui, nesse trabalho nosso, de divulgar reflexologia, e responder a todas as questões, todas as coisas que vocês me trazem. brigadão a todos e a todas, lembrando que hoje é dia do professor, brigado mais uma vez a todos e a todas, que já deram congratulações para mim, me deram parabéns, estou muito contente, e estou alimentado, estou com meu combustível lá em cima, com vontade de fazer cada vez mais, ter mais depoimentos, olha, quero depoimento de vocês, vocês meus alunos, que já estão aí comigo, vocês que estão fazendo o curso, ou você se você não está fazendo o curso ainda, mas já vem me acompanhando, eu quero ouvir o seu depoimento, eu quero ouvir depoimentos de pessoas, que tinham dores crônicas, quero ouvir pessoas, que tinham enxaqueca, e outras coisas mais, dizendo, olha Roberto, eu melhorei bastante, você ajudou, ou seja, é a reflexologia no seu todo, que ajudou, e a gente está transferindo conhecimento, eu quero que vocês aprendam cada vez mais, e à medida que vocês vão aprendendo, eu sou empurrado também, a buscar cada vez mais, porque a pergunta de vocês, me faz eu, comer mais algum livro que eu tenho, alguma outra informação, e aí trazer algo mais limpo, mais filtrado, de uma forma mais simples, para que vocês possam absorver melhor, de uma forma simples, porque eu gosto de explicar de uma forma simples, descomplicar um pouco o que tem nos livros, nas publicações, e trazer para vocês, de uma forma descomplicada, ok? Porque a nossa energia bagunçada, é assim, e a reflexologia, faz a nossa energia ficar assim, a energia nossa ficando assim, não há fibromialgia que aguente, fibromialgia não vive num ambiente, onde a energia flui, fica o recadinho de hoje, fica a dica de hoje, fibromialgia não fica em ambiente que tem harmonia, um ambiente que tem harmonia, a energia flui, energia flui, pessoal que tem dores crônicas, as dores, a energia fica tudo trombando uma na outra, e isso provoca dor, isso provoca, somatiza, 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 e chega lá num diagnóstico, que os médicos, os competentes, eles diagnosticam como fibromialgia, Então, no nosso modo holístico, no nosso modo integral de enxergar essas coisas, fibromialgia, principalmente fibromialgia, é como se fossem dois entregadores, trombom no outro, então eles precisam ser desencostados, para eles poderem a energia transitar, energia transitando, não há fibromialgia que resista, é esse o recadinho de hoje, e é isso que eu quero para todos vocês, que sofrem com fibromialgia, libere a energia, libere a energia, ah Roberto, mas eu não sei como fazer isso, procure um reflexo terapeuta, já tenho tantos reflexo terapeutas formados aqui pelo Brasil afora, se você não sabe se tem na sua cidade, e você está me ouvindo, me vendo, então me chama, Roberto, tem um reflexo terapeuta na minha cidade, se tiver eu já vou indicar, se não tiver eu vou falar, olha, na sua não tem, mas tem na cidade tal, que fica próximo a você, ou se você quiser vir aqui para Sorocaba, ser atendido por mim, atenderei você com muito carinho, com muito respeito, tenho recebido clientes de fora da cidade, semana passada mesmo, estive aqui em Sorocaba, já tenho um vídeo postado, da Rosana, a Rosana veio de São Paulo, cheio de dores, e estou conversando com ela todos os dias, e as dores dela estão indo embora, já foi metade foi embora a semana passada, sábado agora ela retorna, fazer a segunda sessão, e a tendência das dores dela ir cada vez mais embora, porque a energia dela que estava meio bagunçadinha, a energia dela começou a fluir, é esse o trabalho que a gente faz, ensinando a fazer a massagem no pé, dando alguns toques, apalpando, fazendo a massagem em pontos específicos, emocionais, que para fazer esses pontos emocionais, precisa ter um conhecimento a mais, de reflexologia, de reflexoterapia podal, então, libere a energia, libere a energia, liberou o fluxo de energia, fibromialgia vai embora, e é assim que eu deixo esse recado para vocês, fibromialgia, aqui não, até mais para vocês, tchau, tchau, tudo de bom, então aqui eu vou fazer mais um recortezinho, e vamos para mais um momento dessa semana, até mais, tchau, tchau. Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem vindos aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, reflexoterapia podal, Roberto, mas o que é isso que você está mostrando aí Roberto? Isso aqui pessoal, é como a gente grava, um tripézinho, adaptei aqui um outro suporte aqui no tripé, e assim a gente vai gravando, eu fiz questão de registrar esse momento aqui, para aquelas pessoas que às vezes, tem dificuldade de iniciar um trabalho, não tem equipamento, então eu estou gravando aqui com o meu celular, o suporte está aqui, então vou colocar uma hashtag aí, para quem quer iniciar um trabalho, poxa, tem que ter um equipamento super 10, super equipado, quando tiver um equipamento, sim, aí eu vou começar, vou gravar, vou fazer, pessoal, a gente tem que trabalhar, tem que fazer com aquilo que a gente tem em mãos, hoje em dia, todo mundo tem um celular, difícil a pessoa que não tem um celular, todo celular hoje em dia tem câmera, então eu estou gravando aqui com o meu celular, agora estou com um apoio de mão, e quando eu preciso gravar frente a frente comigo, eu coloco suporte, está vendo, é assim, se futuramente eu tiver um equipamento, equipe junto comigo, hoje estou só eu aqui no parque, aqui no parque Campolim, gravando, trazendo para vocês algum material, que a gente usar durante a semana em nossas aulas, então está aí, esse é o equipamento, essa é a minha estrutura, assim que eu gravo, depois aqui eu levo o vídeo, para o computador, os programas de edição, eu uso o programa Vegas, o Vegas Pro, e está aí, é assim que a gente faz, futuramente com certeza a gente terá outros equipamentos mais profissionais, mas de momento é esse, e eu acredito que o produto que está sendo entregue está contendo, está bom? Obrigadão, se você gostou, e se isso deu incentivo também para sair, gravar, vamos em frente, um abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.